Olá, meninos e meninas! Hoje eu vim aqui pintar com vocês essa princesinha, tá? Essa princesinha é bem bonita, ela é simples e rápida, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos ter uma aula abençoada em nome do Senhor Jesus, tá? Peço que vocês se inscrevam aí no nosso canal, deixem o seu joinha e compartilhem nossos vídeos para que o nosso canal seja abençoado também, tá? Então vamos lá! Eu vou usar para fazer essa princesa amarelo pele, o corpinho dela, tá? O corpinho, o rostinho, a pele dela vai ser amarelo pele, tá bom? Então vamos lá dar início à nossa aulinha de hoje, tá? Eu vou preencher aqui todo o rostinho da minha princesa com amarelo pele, tá? Essa aqui vai ser só amarelo pele, o rostinho dela, tá bom? Então vamos lá preencher todo o rostinho dela, eu tô usando aqui um pincel da tigre número 8, tá? Lixado e aparado. Vamos preencher todinho o rosto da nossa princesinha. Eu vou deixar, esse risco aqui não é meu, tá? Eu peguei da internet, não sei de quem é, créditos e agradecimentos à artesã que criou o risco, tá? Que Deus continue te abençoando aí, amiga. Não sei quem é, mas quando eu souber, gente, de quem for o risco, me falem para eu agradecer aqui a pessoa, tá? Porque realmente eu não sei, eu pego da internet ou as amigas me mandam para pintar para elas, tá? Então, eu não sei de quem é, mas eu peço que Deus abençoe a vida de quem criou esse risco. Essa aqui é uma princesinha de uma encomenda que eu estou fazendo. Gente, eu não estou mais aceitando encomendas, tá? Eu tô com a agenda cheia até março do ano que vem. Então, eu não estou mais pegando encomendas, tá? Então, vamos lá. Preencher aqui todo o rostinho da princesa. Vou colocar a tinta aqui no meu potinho. Deixar um abraço aqui e um beijinho para minha amiga Jace, tá? Que pediu para eu desenhar, é, pintar essa bonequinha, tá? Então, um beijinho especial, amiga Jace. Vamos preencher bem, tá? Espalhar bem a tinta para entrar em toda a trama do tecido. Eu estou pintando aí uma sacaria. E eu vou deixar esse risco lá no meu grupo, bonequinhas da Sandra, para quem quiser pintar, tá? E no meu face também, tá bom? Então, vamos preencher aqui todinho o rostinho da princesa, contornando, pegando bem em cima do risco. Quero agradecer também as minhas amiguinhas aí que estão me acompanhando, comentando, né? Que estão aprendendo, que estão aprendendo. Elogiando o meu trabalho, gente. Eu não sei muito, tá? Mas o pouquinho que eu sei, eu passo aqui para vocês com carinho, tá? E pedindo muito que Deus abençoe e dê sabedoria para vocês aprenderem, tá? Porque é de coração mesmo que eu faça esses vídeos aqui com bastante simplicidade, tá bom? Então, é isso aí. Preenchi bem o rostinho da princesa, certo? Agora eu vou preencher o corpinho. Essa princesinha aqui vai colocar um vestidinho, que eu vou fazer também o passo a passo para colocar aqui no canal. Vai ser um vestidinho bem simples, porque tem muitas amigas que me pedem um vestido bem simples, porque tem muitas amigas que não sabem fazer crochê e estão aprendendo, né? Então, eu vou fazer um vestido bem simplesinho, porém bem bonitinho, tá? Que vai vestir essa princesinha aqui. Então, vamos preencher bem preenchidinho, espalhando bem a tinta, para depois, quando ela secar, não ficar aquela falha, não ficar aquela coisa feia, tá? Bastante calma, bastante paciência e vamos lá fazer a nossa princesa. Preenchendo bem aqui, tá? Preenchendo, esfregando bem o pincel, não precisa apertar muito a mão, pode deixar a mão leve. E espalhar. Eu queria muito fazer um vídeo por semana, mas eu não tô conseguindo, porque eu estou com muita encomenda, muitas encomendas, né? Muitas. Então, tem que cumprir, né, gente? Então, eu tô tentando aqui. Tem semana que eu tô colocando, tem semana que eu não estou colocando vídeo aqui no nosso canal. Mas, Deus tem honrado e tá tendo bastante visualizações, tá? Algumas amigas elogiam, outras criticam, mas é a vida. Vamos levando. E eu agradeço a Deus por tudo, porque com as críticas eu vou aprendendo, vou aperfeiçoando, tá? Hoje eu erro aqui, amanhã eu acerto aqui mesmo. E a nossa vida é assim, né? Não conseguimos agradar a todos. Mas, eu agradeço de coração todos os comentários, todos os carinhos que vocês me mandam, tá? Obrigada aí, beijinho no coração de cada um de vocês. Então, preenchi aqui. Todinho o corpinho da minha filhinha, da minha princesinha. Bem preenchido. Vou fechar a minha tinta. Lavei o meu pincel. Vou pegar aqui um rosa. Esse aqui é rosa... Não tem nenhum nome. Rosa escuro. Pode ser o rosa que você tiver na sua casa. Um rosa mais claro, um rosa mais escuro. Um vermelhinho, tá? Você vai colocar... Eu uso muito o meu dedo, né? Aí eu tiro o excesso tudo no dedo. Já é costume, gente. Então, eu peguei aqui o meu rosa. Vou colocar um pouquinho aqui com a mão bem levinha. E vou espalhar no rostinho, na bochecha da minha princesinha, tá? Com a mão leve, com pouquinha tinta. Estou espalhando aqui. Vou espalhar, vou esfregar bem. Tá? Ficou suave, tá? Aí eu quero um pouquinho mais escuro. Então, eu vou colocando um pouquinho mais de tinta. Pode colocar sem medo, tá? Vai limpando o pincel pra tirar um pouquinho o excesso. Se você ver que ficou muita tinta. Eu vou fazer aqui, gente, propositalmente com bastante tinta. Só pra vocês verem, tá? Coloquei a tinta. Ai, ficou muito. Não gostei. Ficou muito forte. E agora, como que eu vou fazer pra não ficar isso aqui? Esse borrão aqui no meio do rosto da minha bonequinha. Eu não gosto desse borrão no meio do rosto. Eu venho com a cor pele, pego um pouquinho e vou espalhando, tá? Isso aqui é um pulinho do gato. Ó, coloquei um pouquinho do pele em cima e vou espalhando com a mão levinha. Ó, como que fica. Espalhou, tirou o borrão. Pode trazer um pouquinho pra cá. Não tem problema nenhum, tá? Ficou suave novamente, tá bom? Então, agora aqui eu vou fazer o outro lado. Coloquei aqui a minha tinta e vou espalhar. Assim que eu faço, tá? Pode espalhar um pouquinho pra cima, um pouquinho aqui pra baixo. Tá? Aqui eu quero um pouquinho mais forte. Tirei o excesso da tinta do meu pincel e vou espalhar. Certo? Lavei o meu pincel, tirei o excesso. Agora eu vou espalhar bem espalhadinho pra ficar tudo uniforme, tá? Porque tem gente que gosta, né? Fica assim, marcado aqui no meio. Eu não gosto. Eu acho que fica muito exagerado. Então, ela fica assim, bem suavezinha, tá? Aí você pode brincar. Se você quiser mais escuro, coloca mais tinta. Se você ver que ficou muito escuro, tira a tinta com a mesma cor. Aí eu vou pegar aqui um pincelzinho, lixado e aparado. Ele é número 6 da Castelo, mas eu lixei ele bastante e ficou bem curtinho, tá? Vou pegar aqui o meu marrom café, que eu já deixo um potinho diluído. Coloco um pouquinho de marrom café num vidrinho e vou diluindo com soro fisiológico. É com que eu faço o contorno da pele da minha bonequinha, tá? Então, vamos lá contornar aqui a pele dela com marrom café, tá? Coloca um pouquinho do marrom café aqui e vamos espalhar essa tinta. Pode ser um pincelzinho fino que você tiver na sua casa, tá? Você lixa ele bem lixadinho, que fica melhor pra fazer o contorno. Só lixar com lixa de unha mesmo. Eu tenho até um vídeo no canal, como que eu faço, como que eu preparo os meus pincéis, tá? Pra quem quiser, tá aí. Então, coloquei, espalhei. Eu gosto de colocar com esse pincel e espalhar com esse, pra tirar com o maior. Pra tirar aqui o excesso. Eu não gosto, fica muita marca, tá? Então, eu espalhei, coloquei, espalhei. E assim eu vou fazer em todinho o rostinho dela, tá? Coloquei aqui a minha tinta, peguei o meu pincelzinho maior e vou dar uma espalhada nessa tinta. Misturar bem com a tinta de baixo, tá? Fica assim. Aqui na parte de baixo do pescocinho dela, eu coloco a tinta embaixo do pescoço dela, tá? Aqui embaixo e já vou dando uma espalhadinha. Esse, se você não tiver marrom café, você pode fazer com o marrom, tá? O contorno. Você coloca ele num potinho, dilui ele. E se ficar muito escuro, se você achar que ficou muito escuro, você coloca um pouquinho de tinta branca. E mistura bem, que ele vai clarear. Aí, sua bonequinha não vai ficar muito, o contorno muito escuro, tá? Eu faço também com marrom, com só marrom, tá? Ou marrom café ou marrom. E, na verdade, nós temos também várias misturinhas no nosso canal aqui, né? Que eu gosto de fazer as misturinhas às vezes e passo pra vocês, tá? Então, se você quiser ver o tom que eu coloco nas bonecas, eu faço de vários tons. Então, eu faço as minhas misturinhas e dá certo. Tá? Em cada boneca eu mostro como que eu faço a mistura. E também tem um vídeo ensinando alguns tons de tinta que eu uso. Colocar mais um pouquinho aqui embaixo do pescocinho dela. Espalhar. Tô fazendo com bastante calma, porque eu sei que esse vídeo aqui tem muita gente que não sabe nada. E tá aprendendo comigo. Então, tô fazendo com bastante calma, tá? Pra que vocês possam pegar bem legal. Aqui tá pronto, então, o rostinho. E a pele da nossa princesa. Vou contornar aqui. Eu não costumo contornar aqui, não. Porque aqui entra o vestido. Tá? Mas é... Vou fazer aqui. O contorno daqui. Porque aqui o vestidinho tampa, né? É só por costume mesmo. Agora, vamos fazer o olhinho e a boquinha da nossa princesa. Eu gosto de contornar o olhinho da bonequinha com siena natural, tá? Se você não tiver siena natural, você coloca uma outra cor aí. Pode ser ocre, tá? Eu gosto de dar uma contornadinha aqui em volta do olhinho dela com siena. Mas se você também não tiver nada, não precisa que eu faça umas também sem contorno, tá? Dou uma contornadinha aqui. Tinha uma sombra assim no olho dela, né? Acho que fica legal. Não é todas que eu faço isso, não. Às vezes eu esqueço, gente. Agora que eu estou, como eu estou trabalhando muito, com muitas encomendas, muitas bonequinhas para pintar. Algumas vão sem essa sombrinha aqui que eu acabo esquecendo. Quando eu vou fazer o cílio, já foi. Mas eu acho que fica bonitinha, tá? Então, eu contornei aqui. Eu gosto de passar no meu olhinho, antes de fazer o olhinho e a boquinha, eu gosto de usar o clareador, tá? Então, eu posso preencher aqui dentro do olhinho dela com clareador. Porque eu acho que corre melhor a tinta, porque é uma área muito pequena e ajuda. É porque ajuda mesmo, tá? Então, eu passo o clareador aqui dentro da boquinha e dentro do olhinho, tá? Só a única parte que eu uso clareador é aqui mesmo. Para fazer esse olhinho, eu vou usar o branco, tá? O azul turquesa, tá? O azul bebê e o preto. Para fazer o olhinho da princesinha, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu pincel de olho, que eu gosto de fazer o olho. Que eu não peguei. Tá, tá. Eu comprei esse pincel aqui agora, gente. Ele é da Tigre, cabo azul. Eu achei ele bem bacana para fazer o olho. Tigre, cabo azul, referência 4330, tá? Eu achei ele bem fininho. Gostei muito de fazer o olhinho com ele. Então, eu vou usar ele aqui com vocês. Mas eu uso também, na verdade, esse aqui da Tigre também. Eu corto assim, vou afinando, entendeu? De acordo com como que vai ser legal para eu trabalhar, eu vou lixando, vou aparando. Então, esse aqui ele é bem fininho. Gostei bastante de trabalhar com ele na área do olho e da boca, tá? Então, eu vou preencher essa parte aqui com o branco. Colocar o branco, espalhar bem. É uma área delicada, né? Então, tem que fazer com calma. Vou preencher bem até a parte da marcação, do risco, né? Então, eu vou passar em cima do risco. Eu já faço os dois lados. Passando em cima do risco. E preenchendo bem o olhinho dela. Nesse lado aqui do olho, eu vou acertar esse risco aqui para colocar para vocês. Eu achei que esse lado aqui está um pouquinho maior que o outro. Então, coloquei o branco. Agora, eu venho aqui com o meu azul bebê. Na parte de baixo. Vou preencher aqui com o azul bebê. Lembrando que o meu celular, ele faz o vídeo todo. E ele divide o vídeo, tá? Então, eu queria muito conseguir fazer um vídeo só. Mas se não der para fazer um vídeo só, eu vou carregar as duas partes e vou colocar parte 1 e parte 2. Para vocês. Para vocês. Preencher aqui com o azul bebê. Acompanhando o risco. E um pouquinho mais acertar, tá? Agora, eu venho com o meu azul turquesa. Pode ser azul marinho. Um azul mais forte, bem forte. Tá? Se você não tiver azul turquesa, pode ser um outro azul. Coloco aqui e vou puxando para cima do azul bebê. Tirei o excesso do pincel. E vou puxar. Depois, quando esse azul secar, que ele às vezes some um pouquinho, eu venho e dou uma retocada, tá? Se precisar. Se você ver que ficou muito clarinho o azul, aí você vem e dá uma retocadinha. Agora, eu vou puxar para cima do azul bebê. Esse lado aqui, eu achei que ficou mais forte que o outro. E eu já gosto mais assim, mas eu vou puxar aqui um pouquinho. Aí, o que eu faço? Vem aqui e já vou reforçar esse aqui. Tá? Agora sim. Meu paninho caiu. Deixa eu pegar ele aqui. Gosto de ficar com o paninho aqui bem pertinho de mim. Para fazer o preto, eu pego um outro pincelzinho, tipo filete, só que ele é mais grosso. Esse aqui é pincel de manicure, de fazer unha. Ai, é preto, gente. Para fazer o preto, eu venho aqui com esse pincelzinho, porque é uma área menor ainda, né? Pode ser com filete, pode ser com o pincel que você já está acostumada também a usar, tá? Não precisa ser igualzinho esse meu aqui, não. Aí, eu venho aqui e vou preencher essa parte aqui de baixo. Aí, eu deixo assim. Ele não fica muito certo, mas depois, quando eu vier fazendo o contorno, eu acerto bem bacana com o outro pincelzinho. Peguei o meu preto e estou preenchendo aqui. Esse aqui ficou maior, né? Então, eu vou acertar aqui, trazer o preto aqui um pouquinho para dentro, para ficar parecido com o outro. Agora sim, ficou bacana. Eu vou pegar aqui o meu pincel filete. Eu uso esse pincel aqui. Pode ser o filete que você tiver na sua casa. E uso esse aqui também, está até aberto. Ele é da Condor 42200, tá? Ele é bem fininho também, tá? É o que eu uso também para fazer o contorno da minha bonequinha. Mas eu já acostumei com esse aqui, então, eu uso esse. Esse aqui é pincel de manicure também, tá? De fazer desenhos em unhas. Aí, eu pego o meu preto diluído. Eu deixo... Desculpa, gente. Eu deixo um potinho com preto diluído, tá? Para eu fazer aqui o contorno do olhinho da minha princesa. Eu já deixo... Tudo que eu quero diluído, eu já deixo separado em um potinho. Preto, branco, as cores que eu mais uso, tá? E agora aqui eu vou contornar o olho da princesa. Com seu pincel filete, você vem e vai contornar o olhinho da sua bonequinha. Mão bem levinha, tá? E vamos contornar aqui. Às vezes, acontece de sair, né? Um pouquinho para cima do branco. Não tem problema nenhum, porque quando secar, você deixa secar, aí você vem e passa um branquinho onde saiu, tá? Eu pego aqui, ó, do preto, tirar um pouquinho do excesso aqui. Daqui dessa parte do preto, eu venho aqui e puxo. Aqui. Do preto para lá, eu venho aqui e puxo, tá? Vou acertar aqui. Aí aqui mesmo, eu já pego aqui o meu pincel filete e já acerto aqui onde eu acho que ficou tortinho, tá? Agora, o outro lado, a mesma coisa. Pego aqui o meu filetezinho. E vou contornar o olho da minha bonequinha. No começo é difícil, gente, porque a gente faz com medo, né? Mas conforme você vai treinando, você vai perdendo medo, pegando mais confiança, aí você vai fazendo bem bacana. Tudo tem um início, né? Deixa eu acertar aqui, que eu achei que ficou falhado. É só treinar aqui, todo mundo consegue. Puxei. Puxei. Aqui saiu um pouquinho, eu venho e acerto, tá? Deixa eu pegar aqui, um pincelzinho, bem fininho e já puxei aqui, porque eu não gostei. Então, o preto é difícil. Isso. Agora eu acerto aqui. Aqui. O preto borrou, já era, né? Porque aqui depois que secar, o que que eu faço? Vou acertar aqui, gente. Eu achei que ficou torto. Assim que eu fico, eu fico... Sempre contornando, acertando, pra ficar legal. Aqui, eu venho, coloquei a tinta no meu pincel e vou puxar aqui a sobrancelha dela, tá? Coloquei a tinta no meu pincel. E vou puxar. A marcação que ficar de lápis embaixo, depois que lavar, ela sai, tá? Porque às vezes sai da marcação, né? Aí, quando você lavar o seu pano, vai sair toda a marcação, tá? Então... Agora, vamos fazer aqui os cílios da princesa. Vamos puxar aqui os cílios dela. Com a mão bem levinha. Você vai puxando. Eu gosto com bastante fiozinho. Bastante cabelinho, né? Aí, você faz aí como você gosta. Eu puxo assim, bastante. Certo? Então, aqui tá o olhinho da princesa. Eu gosto, depois, eu não peguei um azul bem forte. Ou você pega o seu azul mais forte ainda, mais escuro. Ou você pega o seu pretinho e vem aqui e dá uma reforçada aqui na parte do azul, tá? Mas é com a mão bem levinha. Eu gosto de fazer assim, ó. Acho que fica mais bonito. Depois que seca, eu venho e acerto onde que eu vejo que tá torto, tá? Dou uma acertada. Se eu achar que aqui tá mais escuro, aqui tá mais claro, eu venho e dou uma reforçada. E graças a Deus, as minhas clientes gostam bastante, tá? Então, aqui tá o olhinho. Esperar secar, pra depois colocar a bolinha branca. Aqui, vamos fazer a boquinha. Eu vou usar um rosa. Esse rosa aqui é o rosa seco, mas pode ser rosa bebê. Um rosa bem clarinho e um rosa escuro, tá? Tem que ser dois tons de rosa. Então, eu vou usar aqui o rosinha. Pode ser o rosa bebê ou... Esse aqui é o rosa seco. Um rosa claro que você tiver aí na sua casa. Você preenche aqui essa parte de baixo da boquinha dela. Preenche aqui essa parte da linguinha, né? Vamos supor que aqui é a língua dela. Então, eu vou preencher aqui essa parte. Tá? Com o rosa mais escuro, eu venho da parte de baixo pra cima. Coloco aqui na parte de baixo. E puxo pra cima do rosinha claro, tá? Fica assim. Fica assim. Tom sobre tom. Aí, eu pego um pouquinho do meu branco e venho da parte de cima pra baixo. Puxando ainda pra cima do rosa escuro, tá? Dou uma puxadinha pra misturar as duas tintas. Vai ficar assim, tá? Se você quiser mais escuro, quando ela secar, essa parte de baixo aqui, você vem com um pouquinho mais de rosa escuro e põe um pouquinho mais, tá? Agora, eu venho com o meu preto e venho aqui nessa parte aqui e vou preencher a boquinha dela. Preencher aqui todinha a boquinha dela. Preencher aqui todinha a boquinha dela. Bem preenchidinha. Preenchidinha. Certo? Pego o meu filete. Deixa eu colocar a tinta aqui na minha tampinha. Peguei o meu pincel filete com a minha tinta diluída e vou terminar aqui a boquinha dela. Vou contornar todinha a boquinha dela, tá? Acertando. Pego aqui, vou acertar aqui, contornar aqui em cima. Certo? E vou puxar aqui. Vou dar o sorrisinho da minha princesa. Puxei. Aqui eu vou acertar um pouquinho mais. Trazer aqui. Preencher bem. Se sair um pouquinho é só você ir acertando. Pego aqui, vou fazer aqui, ó. Assim. Puxei. Eu tiro o excesso aqui. Puxei, tá? Aqui eu vou fazer o narizinho dela. Puxei. Aqui eu vou puxar uma linguinha dela, tá? E é assim que eu faço a minha princesinha. Ficou uma princesinha sorridente. Espalhar um pouquinho aqui a tinta. E é isso aí. E é isso aí. O rostinho da nossa princesinha está quase pronto. Eu tenho aqui esse pinta-bolinha, tá? Pra fazer o olhinho, a bolinha do olhinho. Mas se você não tiver o pinta-bolinha, você pode fazer com o cabo de um pincel bem fininho, tá? Então, eu vou usar aqui o meu pinta-bolinha número 4. Ele tem de dois tamanhos. Qualquer casa de... Esse aqui é próprio pra fazer bolinhas, tá? Então, tem de todos os tamanhos. Eu vou pegar aqui a minha tinta branca. Coloquei a minha tinta branca, né? Aqui. E vou fazer aqui a bolinha do olhinho dela. Tá? Coloquei. E ficou assim, tá bom? Pinta a bolinha, que chama. Então, deixa eu tirar essas tintas daqui. Esse cabelinho dela, eu vou fazer com palha. Vou fazer com ocre ouro e marrom, tá? Se precisar aprofundar, escurecer um pouquinho mais, aí eu coloco terra queimada. Um pouquinho de terra queimada, tá? Palha. Ocre ouro. E marrom, tá? Então, vamos lá fazer esse cabelinho. Eu vou colocar aqui... No meio aqui dessa partezinha aqui do cabelo dela, eu vou colocar o palha, tá? Onde vai ser a luz do nosso cabelinho. Coloquei um pouquinho de palha e estou espalhando. É assim que eu trabalho, gente. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de palha, vou colocar só aqui nessa parte, onde que eu vou trabalhar agora. Depois eu coloco, vou fazendo e vou colocando, tá? Coloquei palha, estou espalhando um pouquinho. Um pouquinho. Certo? Vou pegar o meu ocre. E vou colocar aqui e vou espalhar. Coloquei o meu ocre, ocre ouro. E vou puxar pra cima do palha. Coloquei aqui. Coloquei aqui. E vou puxar aqui pra cima do palha. Misturar as duas cores, tá? Coloquei e vou puxando pra cima do palha. Se secar, você pode pegar um pouquinho mais de palha e vir misturando as duas tintas, tá? Ela vai ficar assim. Pega um pouquinho mais de ocre. Ela, eu deixo um branquinho só aqui no meio, uma parte mais clara aqui no meio, tá? Isso. Agora eu pego o meu ocre, coloco aqui. E vou puxar pra cima. Do meu palha. Deixando um pouquinho, tá? Claro. Um pedacinho com luz. Assim. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de palha. Tirei o excesso. E vou espalhar, tá? Espalha bem. Vai ficar assim, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de palha aqui no meio. E bem aqui em cima, tá? Onde você quer luz, você vem e coloca palha, tá? Aí você vem com o seu ocre, contorna aqui o rostinho dela. Vai contornando tudinho com o ocre. E puxando pra cima do palha. Tirei o excesso do meu pincel. Tirei o excesso do meu pincel. Tirei o excesso do meu pincel. Tirei o excesso do meu pincel.